Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e o vídeo de hoje é mais um vídeo do Orlando Fora dos Parques. O quadro aqui do canal que eu falo pra vocês o que fazer aqui nessa cidade maravilhosa de Orlando que não seja Disney e Universal. Então hoje eu vou levar vocês pra ir no cinema que custa um dólar. Sim, você ouviu certo, um dólar. Mas não conta pra ninguém porque ninguém conhece esse cinema e quando eu descobri eu fiquei louca pra gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês. Então quer saber que cinema é esse? Quer ver como é que funciona? Vem comigo! O cinema que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje se chama Picture Show e neles são exibidos filmes que acabaram de sair do cinema tradicional mas ainda não saíram em DVD. O preço do ingresso é um dólar nas terças-feiras e nos outros dias da semana custa um e setenta e cinco. Isso tanto pra filmes normais como também pra filmes 3D. E uma coisa que você pode estar se perguntando agora é Ok Isabela, eu entendi, eu gostei muito desse cinema. Um dólar, cara, é muito barato, eu preciso ir. Mas o que acontece se você estiver aqui nos Estados Unidos, você não saber falar inglês e você quiser ir no cinema? Será que o cinema tem legenda? E a resposta é não. Infelizmente os cinemas daqui não tem legenda nem em português, nem em inglês. Então você precisa saber pelo menos o básico. E é o que eu sempre falo pra vocês, gente. Se você vai vir pros Estados Unidos, saiba pelo menos, gente, ao mínimo o básico do inglês. Só assim você vai poder vir pra cá, poder trabalhar, poder estudar, poder ter uma vida, poder ir no cinema, que é uma coisa super básica de você fazer. Mas não tem como você ir sem saber inglês. Então é por isso que hoje eu vou apresentar pra vocês a Babel. A Babel é um aplicativo de idiomas que foca em te ensinar as línguas de um jeito mais real, sabe? Com o vocabulário do dia a dia pra que você possa aprender o mais rápido possível. E isso só é possível porque eles têm um time de 150 profissionais pra poder te ajudar e te ensinar da melhor forma possível. E, gente, você não precisa aprender inglês. Você pode aprender 13 línguas diferentes. Eu, como já sei inglês, tô fazendo as aulas em espanhol, que é uma língua que eu amo e que eu quero cada vez mais me aperfeiçoar pra eu também ser fluente em espanhol. E, gente, é muito legal porque eles treinam tanto a fala, quanto a audição, quanto o vocabulário, quanto o gramático. Eles treinam todos os aspectos daquele idioma. E as minhas lições preferidas são as de conversação, as de pronúncias, porque eu consigo ouvir o que eu tô errando e tentar ficar repetindo mais um milhão de vezes até eu acertar aquela palavra e conseguir falar como se eu fosse uma nativa mesmo. Imagina só, gente, eu falando espanhol fluente. Seria maravilhoso. Você pode fazer essas aulas tanto pelo computador quanto também pelo seu celular. E só leva 15 minutinhos pra você completar uma lição. Basicamente, dá pra encaixar as aulas em qualquer momento do seu dia e isso, pra mim, é o mais legal de tudo. Ah, Isabela, mas o meu 4G é muito ruim. Ah, mas eu não tenho internet no meu celular. Não se preocupe, porque tem como você baixar as aulas e poder fazer elas offline depois, gente. Tem coisa melhor, gente? Dá literalmente pra você estudar a língua que você quer aprender em todos os momentos do seu dia, sem depender de internet, sem depender de ter tempo ou de sair da sua casa pra fazer uma aula. É super prático. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês irem lá dar uma olhada no curso deles. E eles estão com uma super promoção também que você faz 3 meses de aula e você ganha mais 3 meses grátis, gente. Ou seja, é muito, muito, muito boa essa promoção. Vou aproveitar que a gente tá no caminho, vou fazer a minha lição de espanhol de hoje e a gente se vê lá no cinema. Gente, acabamos de chegar aqui no Picture Show. Estamos andando aqui pra entrar. Na verdade, assim, a gente foi meio vida louca, né? Por quê? Ué, por quê? Porque a gente não comprou o ingresso. Ah, é? Tá com medo de ter chegado aqui e não tem ingresso. Falta 15 minutos pro filme começar e a gente tá chegando aqui. Só vamos. Só vamos, por quê, gente? Porque eu penso em vocês. Eu queria gravar o momento da gente comprando o ingresso pra vocês verem como é que é. Se eu fosse comprar online, não ia ter muita grátis. É, com certeza. Tá vendo, gente? Eu me dedico, de verdade. Mas, enfim. A gente não conseguiu comprar a culpa deles. É, e hoje a gente quer ir ver Toy Story 4 que a gente não assistiu ainda e eu espero que tenha ingresso. Ué, meu Deus. Nossa, o vídeo sabe que vai ter, velho? Espero que sim. Mas tem como comprar pela internet, tá? Não façam isso. Qualquer coisa tem Angry Birds 2. Meu Deus. Mas não façam isso. Compram pela internet. Vamos ver essa telinha aqui, basicamente. Escolhe o filme que você quer. Tem que entender essa do website. Toy Story. Toy Story. 7,20. Não. Não. Regula. Olha esse preço, gente. Olha isso. Como que pode, cara? Aqui, Toy Story. 7,20 da noite. Dois ingressos. Dois ingressos. 3,50. Cara, é muito barato. 3,50. 3,50, gente. Meu Deus do céu. Próximo. Quarter card. Quarter card. Olha, gente. Esses daqui são os ingressos. A gente comprou dois. Ficou 3 dólares, cara. 3 dólares, dois ingressos. E agora é só aproveitar o filme. E aí, o que você pediu? Então, eu pedi o Move Meal. Ele é 4,65. Ele vem com pipoca, doce e bebida pequena. O doce tem a opção de escolher entre meninas e mais dois. Bebida você pode escolher também. Tem uma variedade lá. Eu escolhi qual é a pipoca que eu mais gosto. Ah, não me diga. E eu achei que viesse menos pipoca, mas viesse uma quantidade boa. Nossa, é verdade. Nossa, eu tô comendo e falando, ó. Eu também. Enfim. Eu achei que ia ser bem pouquinho. Deu bastante, até. Então, gente, como vocês puderam ver, a gente comprou tudo aquilo ali por 4,75, gente. 4 dólares o combo da pipoca. Ok, que é a pipoca mais baratinha e a menor. Mas ainda assim, comparado com outros cinemas, nos outros cinemas nem existe essa possibilidade. Então, como que pode, Gabriel? Como que pode um cinema ser tão barato e ter tudo tão barato assim? Não sei como funciona. Por que quer dizer que é um dinheiro? Não sei, eu não entendo. Não entendo. Enfim, aí agora já tá no horário do nosso filme e a gente vai entrar e ver Toy Story 4. Uma coisa que eu acho legal falar pra vocês é que o Picture Show tem 12 unidades espalhadas pelos Estados Unidos e ele é um cinema como qualquer outro. Com bilheteria, comidinhas gostosas, tela grande e salas super espaçosas. E não deixem nada a desejar se comparado com outros cinemas mais caros que a gente encontra aqui em Orlando. Acabamos de sair do cinema e, gente, o veredito final é muito, muito, muito legal. Sinceramente, eu gostei muito. Por ser um dólar, eu imaginei que seria muito ruim. Eu imaginei que, sei lá, seria sujo, que não sei o quê. Mas não, bagunçado, muita gente, muita bagunça. Mas não, gente, nem fila tinha. Vocês viram ali nas imagens que tava só a gente, tava tranquilão. A gente entrou na sala, a gente escolheu o lugar que a gente queria sentar. A gente dava pra testar. Ah, deixa eu ver se longe vai ficar legal. A gente sentou na cadeira. Aí eu pensei, não, vamos chegar um pouco mais perto da tela. Porque como não tem o negócio do largar marcado, você pode sentar em qualquer lugar. Tem muita cadeira. Muita cadeira, a sala é gigantesca. Outra coisa que a gente notou também é que a sala não é inclinada. Ela é totalmente plana. É plana, é reta. Plana. Então, achei muito diferente. E se eu fosse falar uma única coisa ruim, eu nem sei se eu poderia falar isso, mas uma única coisa ruim seria que as cadeiras não reclinam. Mas tem muitos cinemas aqui que cobram, tipo assim, sei lá, 8, 9 dólares no ingresso e a cadeira não reclina. É, pois é. Aqui tem muito disso. Então, isso é um luxo. É, é, um luxo. E assim, a gente pagou 1 dólar, cara. É inacreditável. E uma coisa também que eu queria falar é que no meio do filme, o Gabriel saiu pra ir lá comprar mais um lanchinho pra gente. O que você comprou? Fala aí pra galera. Comprei cachorro quente, 1 dólar cada. Eu comprei 2. 1 dólar, cara. 2 dólares, literalmente. Nossa, é surreal. É surreal. Então, no total, a gente gastou 9 dólares pra vir aqui. 9 dólares já incluindo os 2 ingressos, os 2 cachorros quentes, a pipoca, o refrigerante e o docinho, que era o chocolate, um MM. Um MMzinho. Onde que a gente conseguiria isso? 9 dólares? Normalmente, é, 9 dólares é tipo um ingresso, um ingresso no cinema normal. Chocante, chocante, gente. E sobre o filme, a gente também gostou muito do filme. Eu, sinceramente, acho que vai ter próximos. Eles falaram que o terceiro ia ser o último. Mas eu lançou o quarto, então, tipo, você pode esperar deles, né? Não chorei, mas fiquei bastante emocionada. Eu não chorei, mas eu fiquei mais emocionado com o terceiro. Quase me entreguei. Eu não chorei com o terceiro, mas eu fiquei mais emocionado com o terceiro do que com ele. Ah, eu também, eu também. Porque eu pensei que o terceiro realmente era... É, aquela cena ali no final. Queimando. Queimando. E depois a cena final com o Andy brincando com ele. É... Mas esse quarto foi muito legal também. Foi, né? O final foi bem surpre... Surpreendente. Surpreendente. Pois é, eu também gostei muito do filme. Então, resumindo, gente. Foi um dia maravilhoso. A gente amou viver esse filme aqui. E, gente, que cinema incrível. Com certeza a gente vai voltar aqui por muitas outras vezes. Vale super a pena. E aí fica só 30 minutos lá de casa. Então, se você estiver em Orlando, ou se você morar aqui em Orlando, não deixa de vir conhecer esse cinema. E comenta aqui embaixo o que você achou. E se você também ficou surpreso com esse preço, gente. Porque eu juro pra vocês que eu nunca vi um cinema desse preço. Se eu não me engano, esse é o cinema mais barato dos Estados Unidos. Eu acho que é. Enfim, gente, é isso, então. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau! Até o próximo vídeo. Tapa. Foi levantar a mão e deu um tapa. Tchau! Ai, desculpa, eu bati de novo. Foi muito forte. Desculpa, ela vai ficar com raiva de mim agora. Agora eu vou ficar com raiva. Ai, cara, eu vou espreender a minha cara, porra. Acaba esse vídeo lá, viu? Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti